E aí, senhoras e senhores, boa noite, sejam todos bem-vindos à Mostra de Teatro 2023 da Turma B, com vocês, o grupo Teatrados. Com certeza, quando a noite vem, tem Sacica, Ipora e Curupira também. Bicho feio, sempre tem, hoje e ontem no além. Meia-noite, olha o carpa preta, galopando a mula sem cabeça. Bicho feio, sempre tem, ontem, hoje e no além. Quem não tem medo de assombração? Com certeza, todo mundo tem, uma história estranha pra contar também. Sempre alguém, assustando alguém, ontem, hoje e no além. As fogueiras e os porões escuros Eu quero ver arder Quero ver queimar O navio fantasma vai te levar Com certeza, quando a noite vem, tem Sacica e Ipora. E curupira também Com certeza, quando a noite vem, tem Sacica e Ipora e Curupira também. Bicho feio, sempre tem, ontem, hoje e no além. Bicho feio, sempre tem, ontem, hoje e no além. Quem não tem medo de assombração? Eu tenho! Era uma vez, há muito tempo atrás. Para, para, para. Pode parar. Essa história não começa assim não. Ah não? Então como a começa? Assim, ó. Tchau. 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 Querendo incendiá-la Ai, não quero nem pensar E eu vou ter que deixar de pitar? Porque De quem é que eu vou roubar fumo? Como eu vou sair pela mata Parar embaixo de um jatobá E ficar pitando Pitando Vou ter que sossegar? Chega aquele arrepio Só de pensar E eu com quem eu vou brincar? Da carreira, assumir, assumir Com quem? Com quem eu vou brincar? Com quem? Vou perder meus encantos Ninguém nunca mais vai me perseguir na mata Assombrosa como só eu sei ser E sumir feito um corisco E aí, vou estar montada Ninho porco do mato Feio de morrer Não, isso não pode ficar assim O que vai ser de mim? Quem vai ficar em todos os encantos enfeitiados E mergulhar na minha procura Nas profundezas dos rios Não, não pode ser Pra quem não conhece Os nossos encantos A nossa magia Mais dia Menos dia Vai ter que Conhecer E em nossa Companhia Espremecer Pra quem não conhece Sou cobra de fogo Defendo com fogo O verde da mata Defendo a mata Do fogo dos homens Tem fogo na mata Tem fogo na mata Tem fogo na mata Tem fogo na mata Quem não sabe quem sou Sou curupira Único no mundo Fantasticamente Tem os dedos pra trás E o calcarné pra frente Tá chico de barro Com fumo de rolo Lá vem curupira Lá vem curupira Me chama mãe d'água Por onde caminho Quem ouve meu canto No fundo do rio Vai perder o rumo E o mar sombrio Ganhando as águas No fundo dos rios Viar a mãe d'água Mulher encantada São saci das matas Dos testes de árvores Quando a subiu Eu espalho medo E ainda arremedo Qualquer passarinho Tem um moleque Só que de repente Parece que é gente Parece que é gente Que não tem Quem não me conhece Vai saber agora Que eu sou o caibora Que eu sou encantado Me deixa assustado Sem muita demora Acabou o encantado Quem é que agora Vai ficar na mata Que vem cair fora Pra quem não conhece Os nossos encantos A nossa magia Mais dia Menos dia Vai ter que Conhecer Em nossa Companhia Esprevecer E aí 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 Olha lá É uma mulher E parece que está procurando alguma coisa Pois já vai encontrar Está na hora de pensar tal imagem Deixa que eu vou Deixa que eu vou lá Que tal eu estou Assombroso Ou Inglante Ótimo A coitada vai cair pra trás Quando olhar o curupiro Mas eu retendo Eu estou nascido Tem fumo? Tenho, Thomas A senhora não tem medo? Medo de que, rapaz? Já estou calejada Vi tanta coisa nesse mundo Meu Deus Mas eu sou o curupira Prazer Joana Sera Madeira A senhora não tem medo de mim? Eu sou o curupira Assombroso Tenebroso Quanto mais eu rezo Mais assombração me aparece O que a senhora disse? Eu disse que o senhor parece o curupiro meu Que eu tenho lá para as bandas do Cajual Não sabe? Ele é feio Assim que nem o senhor Não sabe? Tem uns pés virados para trás Nasceu assim Não sabe? Mas é gente boa Me diga uma coisa Você nunca ouviu falar De curupira Caipora Yara Saci Boitatá Nunca Nunca Olha, vou lhe contar uma história Quando meu avô era menino Ele ia para a mata para pegar a lenha Aí ele ia bem no fundo Para pegar as milhão madeira Aí eu começava a ouvir uns assobios Uns barulhos esquisitos Aí saia disparada Só voltava quando o gurieta cantava Ele dizia que a sepátria tirava os bichos malaguro da floresta Ora, seu avô era inteligente Ele acreditava em curupira? Não sei não Como não sabe? E essas histórias que ele contava Esses barulhos Esses assobios Éramos nós As horríveis criaturas que fazemos da mata Esse lugar encantado E cheio de mistério E agora? A senhora acredita em curupira? Ouve dizer-te para as bandas da capital Tem um bicho de ferro que anda Que fala um bicho infernal Que devora as pessoas Mal Que devora as pessoas Os bichos, as árvores, o escambal Ora, me diz, meu amigo, se tem Bicho danado que vai e que vem Que anda, que fala, que pula e roda e vira Quem é que vai acreditar em curupira? Ora, me diz, meu amigo, se tem Bicho danado que vai e que vem Que anda, que fala, que pula e roda e vira Quem é que vai acreditar em curupira? Quem é que vai acreditar em curupira? Quem é que vai acreditar? O que foi, curupira? Parece que veio a sobração Ela não acredita em curupira Nem cai fora Nem saci Nem área Nem coitadá Nada A situação está cada vez pior Não podemos ficar de braços cruzados Temos que agir rápido Já sei Descobri uma maneira de recuperarmos a nossa popularidade Como, Caicora? Fazendo plasticão? Usando máscara de carnaval? Já sei Criando uma banda de pagode na mata Não, não, nada disso Indo até a cidade Até a cidade! Isso nunca! Nascemos na mata Crescemos na mata E morreremos Ative na mata Pois é, Yara Como já morremos na mata mesmo Não custa nada irmos até a cidade Para ver o que as pessoas pensam O nosso respeito Isso mesmo! Grande cai fora! Grande! Uma binóia! Não deixe num decadimento Daqui pra cidade! Poxa, Saci! Pensei que pra você Faltava só uma perna, né? Mas, pelo visto Falta miolo também Que droga de criatura Seríamos nós Que não podemos usar nossa magia Para dar um passeiozinho na cidade Ainda não tinha visto A assombração burra Se a carapuça lhe couve Não nega Essa parede da bola sem cabeça Ei, pessoal Vamos respeitar a diversidade da mata Vamos ficar de cabeça fria Uma cobra de fogo Como eu ficar de cabeça fria? Não foi isso Eu quis dizer É o que dizer Se a gente está aqui brigando Não vamos resolver nada Concorda, Yara? Apoia! Curubira Vamos resolver as coisas Com as sombras resibilizadas, né? E então Vamos na cidade Ou não vamos? Vamos! Sei não! Sei não! Nossa, isso é bem chato Nossa! Como é que você tem que fazer? O que será que nos espera a bela ou a pera naquela cidade do lado de lá? Será? 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 O que será que nos espera? Bonecos de cena aparecendo gente? Será que serão? Serão feitos os tais caçadores ou os ganhadores com dores nas costas e no coração? Será que é o carnaval? Será? 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 Nenhum sinal de vida Nenhum sinal de vida Nenhum sinal de vida Nenhum sinal de vida Isso sim Eu acho que a gente veio Foi pelo caminho errado Para os covardias assim Que bela assombração você, hein? Bom Agora é só esperar, né? Esperar o que? Não tô vendo nada Tira o fogo Nenhum sinal de vida Nenhum sinal de rio A gente veio pelo caminho errado Errado, coisa nenhuma Já sei Em vez da gente ficar que nem bicho encalhado Por que que a gente não sai pela cidade? Conhecer a cidade A gente da cidade Vem com todos os nossos cartazes por essas bandas Ei criaturas Só o comado e florzinha Vocês nunca vieram para a cidade? Não Ah Pois na cidade agora existem temporais Temporais? Temporais? Temporais Desde quando? Esse aparelho vai ajudar vocês Opa, oi Teste Teste Como que é isso? Mas o que que é isso? Oi Tomate, oi Oi Temporais? Oi 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 Um, dois Um, dois carneirinhos Curupira, vai lá que tem a praia Em vez da gente ficar aqui parado Que nem bicho empalhado Por que a gente não sai pela cidade? Conhecer a cidade A gente da cidade Vê como andam nossos cartazes por essas bandas Boa ideia, Curupira Tá bom Já marquei o chão Quando for noite A gente se encontra aqui Certo? Nenhum sinal de água Nenhum sinal de rio E se a gente se perder? A pele A pele pros seus poderes encantados Criatura Hahahaha Então vamos É Pera, vai ser isso? Cada um vai pro lado e pronto Não Não, beleza Vai Não, eu quero pro... Você vai por ali Você vai Não Vai Não Eu não vou pra lá Mas Alan vibe Você vai por ali Ihara Você vai por esse caminho Caipora por aqui Isso assim você E eu Eu vou procurar a melhor sorte em outro lugar Por quê? Olha meu filho Eu sou um jacarandá secular. Quero passar todos os dias na minha velhice em paz. E na mata não há paz. Todo dia vejo meus irmãos Jatobás, Samaúmas e Copaíba serem cortados ao meio. Trucidados, esquartejados. Oh, é terrível. E estou matando, destruindo tudo. Ficou insuportável morar lá. São muitos os perigos. Olha, seu jacarandá, eu também moro na mata, sabe? Mas eu não acho assim tão terrível morar lá, não. Ah não? E o que você faz daqui tão longe da mata? Eu, 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 eu vim ver a cidade, ora. Saber se ainda temem o Curupira. Posso adiantar que não. Elas tem coisas muito mais terríveis para temer. Mais do que eu? Mais do que os meus amigos? Duvido muito. Pode duvidar. São muitos os perigos. E onde são esses perigos que você tanto fala? Estão aqui. Estão a colar. Estão em todo lugar. Estão escondidos. E principalmente, bem escondidos. Às vezes, é mais fácil de temer o que a gente não vê. O que a gente não vê? Um dia, você vai entender o que lhe falo. Agora eu tenho que ir. Vou ver se acha o lugar melhor para viver. Adeus. Meu limão, meu limão, meu limonheiro. Deu no pé, meu pé de jacarantar. Meu limão, meu limão, meu limonheiro. Deu no pé, meu pé de jacarantar. Pois atrás de outros ares, ares vão navegar. Meu limão, meu limão, meu limão, meu limonheiro. Deu no pé, meu pé de jacarantar. Meu limão, meu limão, meu limão, meu limonheiro. Deu no pé, meu pé de jacarantar. Deu no pé, meu pé de jacarantar. Deu no pé, meu pé de jacarantar. Deu no pé, meu limão, meu limão, meu limonheiro. Deu no pé, meu pé de jacarantar. Deu no pé, meu limão, meu limão, meu limão. Yara, você é por ali, eu vou seguir por esse caminho e Sassi, você arruma um rumo pra você. Até a noite. Ei, ei. E agora, diacho? Só queria saber o que eu vim fazer aqui. Um lugar mais sem graça. Se viro os meus olhos pra um lado, se viro pro outro. Se viro os meus olhos pra um lado, se viro pro outro. Não vejo uma sombra de árvore onde eu possa descansar. Não vejo uma fruta madura onde eu possa me lambuzar. Não vejo um riacho de água limpinha onde mergulhar. Diacho não macho nem mesmo caminho por onde voltar. Se viro os meus olhos pra um lado, se viro pro outro. Se viro os meus olhos pra um lado, se viro pro outro. Não vejo uma sombra de árvore onde eu possa descansar. Não vejo uma fruta madura onde eu possa me lambuzar. Não vejo um riacho de água limpinha onde mergulhar. Diacho não macho nem mesmo caminho por onde voltar. Se viro os meus olhos pra um lado, se viro pro outro. Se viro os meus olhos pra um lado, se viro pro outro. Se viro os meus olhos pra um lado, se viro pro outro. Se viro os meus olhos pra um lado, se viro pro outro. Se viro os meus olhos pra um lado, se viro pro outro. Se viro os meus olhos pra um lado, se viro pro outro. Se viro os meus olhos pra um lado, se viro pro outro. Juru Pari, o que foi? Juru Pari? Você disse Juru Pari? Muito prazer, Monami. Ei, onde vai? Volte aqui. Johnny, Curumim, Snoop, Snoop, cara de alce. Mas pode me chamar de Johnny apenas. Nascido nas tribos do Paraora, criado e perdido nas tribos do mundo afora. Pós-graduada em patavinologia pela Universidade de Dalton. Mas isso, isso não vem ao caso. Ok, ok. Deixe orgulho, brother. Não se acanhe, não se acanhe. É novo na cidade, não é? Claro, claro, eu entendo. Hum, vamos dar uma volta por aí? Talvez você se sinta mais à vontade. Venha, vamos. Espera, eu não vou subir nisso daí. Ora, rapaz, deixe disso. Isso daí é mais seguro que as asas da grande borboleta. Hã? Não vou. Agora, rapaz. Agora, rapaz. Vem cá, não vou, porque já vou, pra onde vai, porque quer saber, o mundo tem, tem tanta coisa que eu mostro pra você Já vou, não vá, chegou, vem cá, tem que ir, porque quer saber, o mundo tem, tem tanta coisa que eu mostro pra você Kegia, Kegia, Kegia Kegia, Kegia E aqui a... Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau 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 Amém. 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 Tudo bem, vamos indo, não podemos nos atrasar e... Você lembra o lugar? Claro. Não fui eu que marquei o chão? Vamos. Claro. Veja só, rapaz. Que lindo, hein? Vê o quê? Não tô vendo nada. Veja só, que lindo, hein? Venha ver que coisa mais bela, uma visual. A tarde morrendo, o sol indo embora. A noite botando a cara de fora. A noite botando a cara de fora. No ar não demora, vi. Lilás, veloz, fugaz. Depois de nós, aliás, antes de dormir. A noite botando a cara de fora. A noite botando a cara de fora. No ar não demora, vi. Vilás, veloz, fugaz. Depois de nós, aliás, antes de dormir. A tarde morrendo, o sol indo embora. A noite botando a cara de fora. Agora a alegria do dia é tardia. Já passa da hora. Agora a agonia do dia é vazia. O céu também chora. A tarde morrendo, o sol indo embora. A noite botando a cara de fora. Agora a alegria do dia é tardia. Já passa da hora. Já passa da hora. Agora a agonia do dia é vazia. O céu também chora. No ar não demora, o sol indo embora. Não tem uma alegria. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Não tem uma alegria. Não tem uma alegria. Não tem uma alegria. Eu sei. Olha aqui, seu Johnny sei lá o quê. Eu tenho que ir. É... Foi muito legal, viu? Mas... Eu tenho que ir. Calma, calma. Você não pode ir embora assim. Vamos fazer uma festa. Uma grande festa e... Olha, a festa... A festa fica para depois. Agora eu tenho que ir. E para onde? Para um certo lugar. Eu e meus amigos marcamos de ir lá para um encontro, para ir embora de uma vez. Encontro? Que encontro? Uns amigos a gente veio aqui para a cidade, mas agora a gente tem que ir embora. Adeus. Espera aí, espera aí. Tudo bem. Ok. Então sobe aí que eu levo você. Não, você não pode me levar. É muito longe daqui. Só eu e meus amigos sabemos ir até lá. Eu faço questão. Sobe. Vamos. Olha, eu vou andando mesmo. Com uma perna ainda chego mais rápido. Não, não. Pera. Adeus. Não, não. Eia. Aí vamos nós. Ah, agora eu sei. Agora é por ali. Não é não. É óbvio que não. É por aqui. Pera. É por aqui. Ahá. Minto, isso é uma edonha, não falha. É, né? E os outros já estão esperando. E aí, curupira, grande Yara. Lá vem eu só se saltitando. Pronto, todos aqui. E agora? Agora é esperar. É. Quem mandou ser pontual demais? Calma, calma. Alguma coisa? Reumatismo. Menopausa. Catarata. Coça. Já sei. Água no joelho. Eu já sei, eu já sei. Ela viu alguém mais bela que ela. Não, não é nada disso. É o que então? Fala. Vocês não sabem o que eu vi. Claro, né? Foi você que viu. O que foi, Yara? Conta, conta. Eu, eu, eu não vi nada. Ué? Mas falava comigo. Eu ouvia. Bem perto de mim. Eu ouvia. Calma, Yara, calma, calma. Vamos embora, vamos. Eu preciso de um rio, preciso de uma água, muita água. Preciso de daqui logo, vamos. Não podemos ir agora. E os outros? Os outros que se danem. Eu quero ir embora daqui logo. Nossa, Yara. Você, desesperada desse jeito. É uma vergonha pra gente. Você devia ser banida da mata pelo sindicato. Ótima ideia. Olha lá. Tá faci. Ih, olha lá. Tá faci. Oi. Parece que cheguei a tempo, né? Então, podemos ir agora? Cadê o Curupira? Ô, Curupira! 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 Catapimbas, ele se perdeu. Não pode ser. Claro que pode. Vai ver? Ele tentou andar pra um lado. E as pernas foram pro outro. Ô, Curupira! Curupira! Que tal se a gente fosse embora? Não. Não. Curupira! Mas aí a gente volta pra procurar Curupira. Não. Curupira! Cadê o meu? Curupira! 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 De novidades pra contar. Então, gente. A gente pode ir agora? Não. Yara, sobe pra cá. Você também tem que ouvir. Aliás, você é principalmente. Eu só saio daqui pra ir pra mata. Vamos logo, Yara. Sobe. Vai, vai. Pois bem. Quando a gente se separou, eu saí por aí, como combinado. Esperando aparecer alguém pra que eu pudesse deixar de cabelozinho em pé. Espantado. Aterrorizado. Fiquei horas caminhando, procurando e nada. Até que, enfim, pude ver algo se mexendo. Eu não conseguia saber o quê ou quem era. Até que foi chegando mais perto. Mais perto. Enfim, pude ver o se mexendo. Quem? Quem? Gente, dá cuidado. Já é catatou. Lady Gaga. Justin Bieber. Shakira. Qual nada? Era a Yara. A Yara. Ela tava meio distraída e... E eu resolvi me esconder e conversar com ela. E então... Curupira. Não me diga que... Foi só uma brincadeirinha. Só que ela se apavorou e... Ah, então foi você mesmo. Seu, seu, seu... Se acalma, mulher. Deixa eu terminar a história. É muito importante. Pois bem. Quando eu vi a Yara apavorada daquele jeito... Como? A Yara com medo de mim? Então eu fui andando até que tinha ido num parque. Um lugar parecido com a mata. Como se fosse pra imitar a mata, sabe? Cheio de história, Curupira. Conta logo. Então eu fiz a mesma coisa que eu fiz com a Yara. Me escondi e conversei com elas. Elas morriam de medo. E quando eu apareci então... Nem se fala. Saíam correndo em disparada. Como você conseguiu, Curupira? As pessoas têm medo de algo que elas não veem. E eu sempre aproveitei do medo delas. E daí? E daí que aconteceu o que a gente queria. A gente voltou a causar medo nas pessoas. Com a gente não aconteceu a mesma coisa. Por quê? É. Por quê? Ora, Yara, você morre de medo no primeiro sinal de perigo? E ainda perguntou por quê? Tá, vai. Eu senti um pouco, apenas um pouquinho de medo. Eu... Eu também. Eu também. Me bom. Quem não tem medo, levante o dedo. Quem sente medo, chegue pra cá. Pra junto de mim, vou lhe contar um segredo. Se o medo é um cavalo, coloque uma estela. Se o medo é uma porta, abre a janela. Se o medo é um rio, revê a canoa. E o medo que era um rio, vai vir a lagoa. E a sua canoa será um navio. Quem não tem medo, levante o dedo. Quem sente medo, chegue pra cá. Pra junto de mim, vou lhe contar um segredo. Se o medo é um cavalo, coloque uma estela. Se o medo é uma porta, abre a janela. Se o medo é um rio, revê a canoa. E o medo que era um rio, vai vir a lagoa. Vai vir a lagoa, que a sua canoa será um navio. Se o medo é um cavalo, coloque uma estela. Se o medo é uma porta, abre a janela. Se o medo é um rio, revê a canoa. E o medo que era um rio, vai vir a lagoa. E a sua canoa será um navio. Achei. 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 Não sei, não. Oita! Mero mortal. Realmente. Onde eu estou? Diga-me, bro. Estou no céu. Eu vejo uma mina. A lovely girl. A lovely girl. A lovely girl. A lovely girl. Oh, my God. Estou em love. Lá fora, o céu. E aqui faz só. Oh, my friend. Me nada, a hora. Quero agora. Beijo, seu. Onde eu estou? Diga-me, bro. Estou no céu. Vejo uma mina. A lovely girl. A lovely girl. A lovely girl. A lovely girl. Ainda pensa que tem alguma chance pra Yara, cara. Tidja não virou. O nível baforoso, O nível baforoso. Espalhando pavor nas cidades, florestas, cascadas e matas e povos e montes. Espalhando pavor nas cidades, florestas, cascadas e matas e povos e montes. Medonho assombroso. Medonho assombroso. Espalhando pavor nas montanhas, nos rios, nos lagos, nos brejos, estradas e pontes. Espalhando terror nas montanhas, nos rios, nos lagos, nos brejos, estradas e pontes. O nível é doido encantado, assombroso. 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 Viram só? Como é bom o gozo voltar a me sentir Horrivelmente afavorante Pensei que não sabia mais como assustar alguém Mas quem nasce rei? Não é à toa que eu sou a mais temida Em todos os rios, lagos e lagoas E por onde eu passo, não é mesmo? Não é mesmo É, tá bom, vai, é mediana, é mediana É, vamos embora Não, pra onde vocês vão? Pro mato? Pra mata? Pra onde mais? Por que a gente não fica na cidade? Pirou, Curupira Já fizemos o que tínhamos que fazer aqui Missão cumprida, agora é hora de ir embora E se tal a gente viver na cidade? Viver na cidade? Viver na cidade não é nada mal A gente invade a casa, o hospital, o cinema, o quartel, a televisão, o avião O bordel Aterrorizando todo o ser mortal Viver na cidade não é nada mal A gente invade a casa, o hospital, o cinema, o quartel, a televisão, o avião, o bordel Aterrorizando todo o ser mortal Viver na cidade não é nada mal Nada mal Nada mal Nada mal Eu acho que a cidade não fez bem pra ele não Que nada Vocês é que estão ficando cegos Não veem que a mata não é mais lugar pra gente? Claro que é, Curupira Lá é nossa casa, lá é onde a gente vive Tá, mas lá ninguém toma conhecimento da gente Na cidade não Na cidade é diferente Claro que é diferente, Curupira E olha, quem ainda não tomou conhecimento das criaturas da mata Vai tomar, mais cedo ou mais tarde É a mata que precisa de nós E não a cidade E se tudo cai fora Sem nós A mata Nunca mais Seria na mata Tá, mas só porque sempre foi assim Nunca mais vai poder ser assado Vamos ficar na cidade, gente A gente se deu tão bem aqui Nunca O meu canto de Irapuru Ficaria muito mais triste Sem a mata sobrevoar Ficaríamos adoecidos Sem alimentos orgânicos pra gente E como iria alimentar o meu porquinho do mato? Bom, chamata Nós, de paisagens Iriamos desencantar E perder nosso poder Sem a mata Onde eu pegaria as minhas ervas para as minhas poções? Não teríamos o silêncio da mata Para descançar Não conseguiríamos ver a lua Na mata Eu posso iluminar os caminhos Mas na cidade Eu vou iluminar É, eu senti um peixe fora d'água E eu, uma mãe d'água Fora d'água Não Não E não Não Tá louco, hein, viu? É, não aconteceu, né? Não aconteceu Não foi Não A cidade não é lugar pra gente viver Não A verdade é que toda história tem hora de ser E acontecer Meio, começo e fim Meio, começo e fim Meio, começo e fim Meio, começo e fim O asfalto, o edifício, o trânsito a televisão Imagine isso na mata, na mata isso não Curubira, Caipora e Araraça se voipapá Imagine na cidade como é que vai ficar 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 Não, a cidade não é lugar pra gente viver, não A verdade é que toda história tem hora de ser e acontecer Meio começo e fim Meio começo e fim Bora, logo, também, viu? Tá, tá bom, eu vou Eu não ia mesmo poder ficar aqui sem vocês, né? Ia ficar cansado de apavorar todo mundo Entediado, sozinho Tá, tá bom, eu vou Mas um dia a gente volta, combinado? Um dia a gente volta Eu não ia mesmo, eu vou Eu não ia mesmo, eu vou Eu tava andando pela mata, indo pela floresta Quando eu vi um zum zum zum, um fuzuê, uma festa Era festa ou briga, que zorra sinistra truta Parecia um zilão se preparando pra uma luta Ou será uma balada, uma rave na quebrada Nunca vi nada igual, mano, nada, nada A treta rolava solta, era um pega pra capar E eu não me aguentei, cheguei mais perto pra espiar Meu irmão, bagulho louco que eu vi, cê não acredita Parecia um filme, tipo a floresta maldita Espiei atrás da árvore, eu fiquei assustado Cinco negros estranhos, mano Cinco bichos zoados Cada um mais esquisito que o outro O que que é isso? Coisa frita Show macumba, show quebranto e feitiço Um sujeito feio mesmo, parecendo o satanás Um cachimbinho na boca, os pés virados pra trás Outro mano, mó estranho, tu lava numa perna só Chapeuzinho vermelho, igual história de vovó Tinha um mano que soltava fogo pelas ventas Ninguém vai acreditar, meu, esse cara só inventa Mas eu vi, pode crer, te garanto que eu vi Outro lá montava um bicho que era tipo javali Uma tia, essa sim, até que era mameira Tinha ralo de beixe e uma vasta cabineira A galera tava louca, mano, louca as pampa Uma panela de pressão que já perdeu a tampa Era louco, um bagulho louco, muito louco O satanás chupando manga, irmão, pra mim era pouco Que é o gaza, que bagunça, confusão, confusoê Que galera louca, mano, eu vi, eu vi, pode crer Que é o gaza, que bagunça, confusão, confusoê Que galera louca, mano, eu vi, eu vi, pode crer Pode crer Eu e eu e pode crer Que algazarra, que bagunça, confusão, que galera louca, mano, eu vi, eu vi, pode crer Que algodão, que galera louca, mano, eu vi, pode crer Que algodão, que galera louca Será que é tubã? Será que não é? Tocopã, tocã, será que é manhã de sol e café? Ou noite que é tanta escuridão? Trovejou trovão, será o coração da mata que quer? A viva e verde, eterna surpresa da vida De onde aflora o pão, o que caberá na mão? Desce a canção, dá o chão ao pé Pã, 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 pã Pã, 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 pã Pã, 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 pã Pã, 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 pã Pã, 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 pã Será que é Tupã? Será que não é? Pã, 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 pã Será que é manhã de sol e café? Ou noite que é Tanta escuridão Traveja o trovão Será o coração da mata que quer A viva e verde Eterna surpresa da vida De onde a flora o pão Caberá na mão Desce a canção Dá o chão ao pé De onde a flora o pão Caberá na mão Desce a canção Dá o chão ao pé Pã, 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 pã Será que é Tupã? Será que não é? Pã, 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 pã Será que é Tupã? Será que não é? Pã, 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 pã Será que é Tupã? Será que não é? Pã, 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 pã Será que é Tupã? Será que não é? Pã, 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 pã Eu quero chamar aqui O pessoal da turma A Que fez participação especial Aqui no Quem Tem Medo do Curupira Matheus Santucci Como negrinho do pastoreio Essa sim Espetáculo dele Isabela Rubinho A nossa manioca Maria Fernanda Lorena 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 E agora vamos com a turma B Bianca Cabral Crespim A nossa Matinta Pereira Pé de Jacarandá Venho para a festa Sei que muitos tem na testa Nosso Irapuru Nossa estrela Orion Rafaela Santana Lopes Orion Dona Joana Serra Madeira Nosso ponto cor-de-rosa Luísa Parise Luísa Parise Que voz linda, né? Gente Ele foi que nem o lobisomem mesmo Ele aparecia, sumia Aparecia, sumia Nosso rapper Nosso rapper Júlio Bó Júlio Bó Laura Marquesi Nossa cuca Moleque sapeca Que some na mata Que nem pererê Nunca vi um pererê tão amoroso Noa e a Félix Corazza Subo nesse palco Minha alma cheira talco Como um bumbum de bebê De bebê Minha aura clara Só quem vai ter preso Tem fogo na mata Tem fogo na mata Vamos chamar as duas juntinhas Vamos chamar juntinhas Vamos Laura Ricardo E Vida de Oliveira Aleixo As nossas boitadas Venho para a festa Sei que muitos tem na testa O Deus só como um sinal Um sinal Eu como devoto Nossa brilhante caipora Fernanda Henriquez Oliveira Iara, mãe d'água A Uiara A belíssima Beatriz Tonetti Mãe d'água Mãe d'água tem que chorar, né? Sereia chora Eu não choro não? Tá faltando alguém Alguém muito verde 100% homem Muito verde Com cabelo de fogo Gente, mas será que ele ficou na cidade? Será? Surgo nesse palco Minha alma Cheira Como um bumbum De bebê De bebê Curupira Helena Nakagawa Mãe d'água Mãe d'água Mãe d'água Minha banda Só quem sabe Onde ela não anda Saberá me dar valor Dar valor Vale quanto pesa Pra quem preza O louco Bumbum Do tambor Do tambor Fogo eterno Pra fugentar O inferno Pra outro lugar Fogo eterno Pra consumir O inferno Fora daqui Lá, 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 lá Lá, 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 lá Agora vamos fazer Uma foto bem bonita Da turma Assombroso, assombroso Lá, 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 lá Lá, 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 lá Obrigado.